No Vale do Redorço, um idoso de 85 anos, ele foi encontrado sem vida às margens da BR-116 na entrada da cidade de Upaporanga. Gente do céu, o que será, hein? Raimundo Silveira dos Santos estava desaparecido desde a sexta-feira da semana passada. O Lucas Alves tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Ô Lucas, boa tarde pra você, a informação. Boa tarde, Nico, pra você e pra quem nos assiste no Balanço Geral. Bom, o idoso foi encontrado, um homem de 85 anos, já sem vida. No início da tarde desta segunda-feira, ele estava dentro de um bueiro destampado às margens da BR-116 na entrada da cidade de Upaporanga. Os bombeiros fizeram ali, Nico, a remoção dele, que estava em aproximadamente, na profundidade de aproximadamente 3 metros, e a perícia também compareceu no local. A polícia da Polícia Civil compareceu lá pra colher as informações que possam determinar a causa da morte e por que ele estava dentro deste bueiro. O senhor Raimundo era um morador conhecido na cidade de Upaporanga e tinha sido visto pela última vez no dia 19 de abril, por volta das 6 da noite. De lá pra cá, a família vem procurando por ele e agora o desfecho ainda falta algumas respostas. E por isso, a polícia continua a investigação. Eu volto com você. É, quando a família fala assim, está desaparecida, a gente fica aqui com aquele sentimento, Lucas. É, podia encontrar a pessoa bem, quem sabe teve um lapso de memória, né? É, alguém socorreu, levou para o hospital, está em alguma clínica, mas infelizmente, né? É encontrado aí, sem vida, né? Sem vida, né? Quase três dias, né? Misericórdia. Obrigado, viu, Lucas?